Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Todos sejam muito bem-vindos ao canal Viva a Vida Campos e Flores! Então hoje eu estou aqui num lugar bem especial, bem longe da minha casa, estou aqui no estado de São Paulo, Tupã, ok? Então estamos aqui em um passeio e também em um convite de um casamento do Otávio e da Ingrid, ok? Então vou prestigiar um pouquinho o casamento deles aqui nessa chácara tão linda, está vendo aqui? Passaram aqui um tour para vocês verem aqui somente a entrada aqui é a entrada da chácara, ficam todos comigo, eu vou mostrar tudinho para vocês num lugar desse tão aconchegante, olha para vocês verem pessoal, que lugar mais lindo Então eu estou aqui mostrando para vocês a parte de fora, muito lindo, né? Olha o tempo como é que está, o sol está bem quente mas está fresco, o sol já está todo ali, aqui é a piscina, olha, eu acho que é um lugar muito especial, muito lindo mesmo Então eu vou lá por trás mostrar para vocês tudo aqui fora, aqui da chácara, aqui é o fundo já? Eu vou mostrar as frutas que tem aqui, gente Eu vou falar uma coisa para vocês, tem muita fruta aqui, olha Olha que lindo esse aqui, olha, não sei que pé de fruta é esse, mas é uma fruta, gente, olha Não sei Olha só Que lindo esse pé aqui, esse pé aqui É... eu sei o nome, mas eu não consigo lembrar agora que tem um pé de... não sei se é mexerica ou limão Mexerica, é limão, olha só Tá vendo? Limãozinho, pessoal, olha Manga, espada, olha que coisa mais linda que estão essas mangas aqui Olha só, gente Olha, não é demais? Fala que não é, olha a penca Demais, né? Ai, que delícia Chega até pruína, tá vendo? Que tão linda que é Olha, essa daqui já está quase madura, gente, olha Tá vendo? Molinha, ó Boa para consumir Até vou colher ela E depois eu quero comer ela de sobremesa Segura, Laura Segura, Laurinha Olha, e essa aqui é manga coquinho Olha quanta manga no chão, gente E ela é... Esse pé de manga tá igual em casa Deu a primeira carga Tá vendo? E aí tem a segunda carga com Manguinha pequena, tá vendo? Em cima E aqui, olha E vai da manga até... Olha, gente, essa manga no pé Olha que não é um charme essa manga Fala que não é, pessoal Veja Olha, nem precisei colher Caiu sozinha na minha mão Como diz a... O povo, né? A manga cai de madura E é verdade Caiu Você colheu essa daí? Tira essa daí, Laura Olha, cuidado com o leite Cuidado com o leite Coloca no chão Aí Agora pega essa aqui Que eu colhi agora Caiu na minha mão Sozinha Olha quanto no chão Leva lá Olha só, gente Que coisa mais linda, gente Demais, né? Vamos passear mais um pouquinho Por aqui Pelas frutíferas Está demais Gente Como eu amo ver essas coisas E o cheiro, gente Olha aqui o tamanho dessa aqui Tá vendo aqui, ó? Então, aqui É outro pé de manga Eu digo que é manga coquinho Olha aqui Gente, quanta manga Olha Que beldade de Deus, né? É demais Olha Ali tem um pé de jabuticaba Olha aqui Fala sério Que coisa mais linda Olha, gente Que coisa mais linda, né? Quanta fartura de Deus, né? Fala sério Olha O sol está atrapalhando um pouquinho E olha aqui um pé de caju Cheio de flor Igual está na minha casa, olha Na minha casa tem bastante cajuzinho Olha aqui, gente Vai produzir caju também, ó Tá vendo? Não sei se está desfocando Olha Isso aqui tudo é Flor Que vai dar, né? O caju Daqui uns dias Aqui tem um pé de boldo Olha que legal Isso aqui é um ótimo remédio Para digestão Aqui tem um pé de lixia Eu tenho dele em casa Mas o meu ainda não está produzindo Aqui tem um pé de amora Veja Aqui tem um pé de carambola Muito grande Gente Já está dando carambolinha Mas já caiu no chão Está caindo no chão Olha Ela não está segurando a carga, não Está vendo? Deixa eu virar Aqui está desfocando Por causa do sol Olha Carambolinha Deixa eu pegar uma sombra aqui Olha ali Que tamanho de pé de fruta Aquele ali, ó É Caqui Aquele lá de trás também Que eu não soube falar o nome Que eu esqueci É caqui Olha a floração aqui Que linda que está, olha Está vendo? Aqui Desde lá até aqui São pé de laranjas Coco da Bahia Até abacaxi tem ali, gente Olha Que coisa linda Olha só Os cocos da Bahia Que tem aqui, gente Dá uma olhada Olha Tudo no baixinho Coisa linda, não é verdade? Gente Tem bastante fruta aqui Ontem, ó Hortelã Para a gente fazer suco Maravilhoso Hortelã, né? Gente Aqui tem um pé de fruta De pitanga Que está Lotado de pitangas Olha aqui Não sei se dá para olhar O sol está desfocando muito Olha aqui, gente Está vendo? Que fruta maravilhosa Bem doce mesmo Muito doce Olha aqui Olha aqui Olha aqui Gente, é demais Aqui tem tanto passarinho E quem come essas frutas, pessoal? São todos os pássaros, né? Que maravilha Aqui tem um pé de fruta Agora não lembro o nome dela Olha Quando ela madurece É uma fruta bem doce também Né? Uma frutinha bem gostosa Os passarinhos amam Gente, olha aqui Que baita de uma fruta Maravilhosa Muito bom mesmo E aqui Esse pé aqui, pessoal Chama-se abil Olha Na minha casa está assim Está vendo aqui? Vai sair floração Vai sair as frutas Né? Agora isso aqui Eu não sei o que é Ah, isso aqui Acho que é a prima da goiaba Está vendo? As frutinhas já Bem miniciosa está Lindo demais E esse pé de abil Também Dá uma fruta Deliciosa, pessoal Um frutinho amarelo Que por dentro Ele parece assim Um Uma jabuticaba Né? Ali tem pé de pêssego Parece que tem um pé de maçã Mais jabuticaba E olha aquele pé de Olha o tamanzinho Do pé de manga Está vendo ali? Quanta manga Já até amadureceu Uma ali Está no chão E essa é a manga espada Olha ali Olha aqui Gente Bom, aquele primeiro Que eu mostrei para você É a bio Esse é lixia Vou mostrar lá para vocês Que são dois pés Olha aqui as mangas Tudo madura já Olha Olha o tamanzinho Olha Tudo madura, gente Ó Tudo madura Ali no chão Ah, essa é a lixia Olha os cachos Olha aqui, pessoal Dá para ver? A lixia Gente Já está bem grandinha já E esse outro pé Que eu mostrei para vocês Que é diferente Esse é a bio Ó Está vendo os frutinhos? É diferente E dá um arbusto Bem grande Vai dar bastante Ai, está aqui o fruto Olha Vou mostrar para vocês Um fruto aqui no pé Olha Aqui, ó Está vendo? Grandinho já Eu acho que está verde Está vendo ali o fruto dele? Desse fruto tem na minha casa Vou mostrar para vocês Aqui em cima Olha E esse pé É Acho que é a primeira produção dele É bem novinho Ó Pé Olha, gente Quanta lixia vai dar Que benção de Deus Eu vou colher Eu vou colher essa fruta aqui Ela está quase no ponto Quer ver? Aqui Vou colher até com um cabinho aqui Para ver se Ó Está vendo? Incrível, né? Incrível E esse pé aqui, gente É a prima da goiaba Olha como está lotado De fruto também Olha Está vendo os frutinhos? É Araçá Lembrei o nome Só não lembro daquela fruta ali Araçá Então, pessoal Eu vou Ficando por aqui Já ficou muito longo o vídeo E aí No próximo vídeo Eu vou mostrar para vocês Aqui dentro de casa E eu vou mostrar tudinho ali O que nós vamos Almoçar hoje Tá bom? Então, pessoal Muito obrigada A todos que ficaram comigo Até aqui Passeando comigo um pouco Né? E Muito obrigada A todos vocês Ficam todos com Deus E até o próximo vídeo Beijo no coração de todos E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau